Bom dia Glauber Barços que acaba de me dar uma ideia ali, aliás, ele me deu uma ideia, ele falou que vai lutar por isso e eu gostei porque tem tudo a ver com o que você está dizendo, antes de você dizer, ele vai lutar, já que ele não consegue conter a expansão, ele vai lutar para que os moradores das ruas que não tem um garagem possam ter o direito de estacionar sem serem cobrados. O que acontece hoje? Lá na rua Assis Ribeiro, por exemplo, os motoristas estão subindo, fazendo academia ao ar livre, subindo para deixar o carro lá e descendo, cada vez mais subindo a Assis Ribeiro, quase chegando na 7 de setembro. Quem mora na Assis Ribeiro que não tem vaga, disputa com esse pessoal, eu tenho o garagem, mas quem não tem, disputa. E quando chegar a um lugar que começar a cobrar, como é que vai fazer para quem mora? Já tem morador no centro da cidade que saiu do prédio que você morou, o edifício ali do cinema, porque não tem onde deixar o carro mais. Bom dia Glauber Barços. Bom dia Adilson, bom dia Nino, bom dia Adilson, bom dia Vânia, a todos que estão trabalhando aqui na Rádio 103 FM, a todos que estão nos assistindo pela internet, a todos que estão nos ouvindo. Gente, para mim é sempre muito bom debater tema de transporte público em Itaperuna, tema de estacionamento rotativo, o trânsito em geral. Nós temos aqui uma cidade que passa uma BR-356 com muito trânsito de carreta em nossa cidade, então tem muita coisa que a gente pode falar sobre não só estacionamento, como o trânsito em nossa cidade, que é um trânsito um pouco complexo, vias nos bairros com dificuldade de acesso, na avenida principal foi reformada, a partir do momento que ela foi reformada, melhorou para a população, melhorou muito. E agora o que nós temos que trabalhar aqui é para o trânsito fluir melhor, para tentar tirar essa BR-356 da nossa cidade e melhorar cada vez mais o trânsito da nossa cidade, pensando no trânsito como um todo, não só na parte do rotativo.